Música Primeiro domingo no lago do ano, casa cheia, colorida, animada. O público vem em busca de contação de histórias, teatro e música. O programa já é tradicional e faz parte da agenda da Unicamp. Confira a seguir os melhores momentos do mês de março. O público lotou o teatro para assistir ao clássico A Bela e a Fera, interpretado pelo grupo Trancos e Barrancos. Por meio de interatividade e adaptações, o diretor enfatizou a questão do bullying entre as crianças. Na verdade a gente já sofria isso, não tinha esse nome bullying, né? Mas a gente quer alertar as pessoas que isso é muito feio, que isso sofre, as pessoas sofrem com isso, é doloroso, é ruim. A gente ficar rotulando, fazendo essas coisas com as pessoas. Então com esses personagens a gente quer mostrar um pouco para as crianças, além da peça ser divertida, levar essa mensagem e fazer com que todos se entendam e se divirtam com a peça. Pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é o contato arroba grupotrancosebarrancos.com ou então entrar no nosso site, que é o www.grupotrancosebarrancos.com Já na sala multiuso, os pequenos foram estimulados a pensar sobre sonhos e o cuidado com a natureza, a partir da saga do pequeno herói Adriel. A apresentação da cantarilha, a saga do pequeno herói Adriel, ela conta com um menino que vai buscar dentro do sonho a realização dele, através do universo surrealista, do realismo fantástico, e ele vai com isso, nessa sequência, adquirindo algumas capas. Que aí vem a segunda parte da peça, que dentro da interatividade as crianças vão construir através da oficina as capas de super-heróis delas, para elas mesmas serem as protagonistas do jogo. E vocês podem procurar a gente pela página do Facebook, cantarilha e a saga do pequeno herói Adriel, é o próprio nome. Amanhã de domingo, fechou com uma apresentação de blusa acústico. O nosso projeto hoje é o Dockery Doe, é um projeto meio ao lado do Bruno Mottet, onde a gente apresenta o blues dentro das suas origens, trazendo as primeiras manifestações do gênero. A gente inclusive usa alguns instrumentos improvisados, que eram usados na época. É uma forma de relembrar um pouco sobre a origem desse estilo musical, que hoje em dia é super conhecido. Todos estão convidados a conhecer o nosso site, que é www.paulogazela.com.br. Lá vocês vão encontrar material sobre meus três projetos, que é esse acústico, que é o Dockery Doe, o nosso quarteto, que é a Paulo Gazella Blues Band, e um projeto de Big Band, que a gente trabalha, que é a Big Band Blues. A gente está muito contente, como em 2014 o público prestigiou bastante, e a gente fica muito feliz que a primeira edição de 2015, casa cheia novamente. A ideia é sempre trazer as duas peças de teatro e mais um musical. E a ideia é trazer muita diversão e algumas peças educativas também. A programação do Domingo no Lago é gratuita e acontece todo o primeiro fim de semana do mês. Com o aumento de visitantes a cada edição, o público pede ampliação do espaço, ou a prioridade para as crianças assistirem aos espetáculos. O que seria legal é entrar um responsável com as crianças, porque está entrando muita gente, não está tendo lugar para as crianças menores. A gente não conseguiu ver a Bela e a Fera, a expectativa delas era ver, mas não foi possível, por ter muita gente e espaço pequeno. Se fosse maior, seria muito bom, poderia vir toda a comunidade. Este foi o Domingo no Lago, evento promovido pelo Espaço Cultural Casa do Lago da Unicamp. Famílias de Campinas e região já estão convidadas para a próxima edição, que acontece no domingo, dia 5 de abril. Para mais informações é só acessar preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho